Hoje eu vou te agradecer Ele canta forte para acordar É o meu rei de honra sem par As caminhas daqui querem toda a atenção do rapaz Mas não dá pra negar Se isso não assiste em nenhum lugar É a mão que bate no singular A galinha da vez fez o olho do mundo inglês Ela é lá demais Eu faço tudo pra proteger o quintal Oh, não pedimos que a chuva chegou Cuidado com as garras que o gato mostrou Oh, não pedimos que a chuva chegou Oh, não pedimos que a chuva chegou Andando pro céu Sempre ante o mal que baixa Dos dois ratos do olhar O inimigo entorna Sim, um verdadeiro casal Que ama O simpílico espera O mundo melhor E o mundo ventana Escondeu seu real Agora Começou um senhor Ah, não pedimos que esperar Me dar a galinha aqui pra balançar É quem sabe fazer a rainha parar de chamar E o que pode ser bom por demais? Vamos apressar a fuma num cerimonial O lábio galinha que vai saciar A festa do ano que os chefes vão dar A festa do ano que os chefes vão dar A festa do ano que os chefes vão dar A coroa pra não perdê-la Faz o amor às surpresas do ex Te amo na frente e debaixo dos pés Hoje é paixão, amanhã o revés Aúdio